Real Madrid encara as quartas de final da Champions League num duelo eletrizante diante do Galatasaray. Aí você acha que vai ser fácil, eu te digo não, porque a gente tá como? A gente tá jogando no Super Lenda. Real Madrid também não descarta aí as chances e possibilidades mesmo que mínimas de título do Espanhol. Faltam 9 pontos para alcançar o Barça, mas vai que os caras começam a tropeçar. Ainda tem 6 rodadas, são 18 pontos. E os times já estão a campo aí para o primeiro jogo dessa decisão. É aqui na Turquia, o Galatasaray mandando seu jogo. O empate obviamente é muito interessante para a gente decidir no Santiago Bernabéu. Mas o time comandado por Krakenel vai para cima dos adversários sempre. E se você tá curtindo a série favorita aí, estamos rumo aos 100 episódios. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e saiba que esse aí é o patch mais completo da história. O único do Brasil que não trava. Não vai ter problema de save sua Master League, seu rumo ao estralato. Não vai parar pelo meio do caminho. Você pode jogar 20 temporadas seguidas. Então vai lá pelo melhor para você não passar raiva. Segue o conselho de um cara que já jogou tudo quanto é patch nessa vida. E de várias séries aí no canal, você pode acompanhar se tá duvidando. Ó, e se liga também que tem o Option File mais atualizado do Brasil também na descrição. Segue lá e qualquer dúvida que você tiver, me siga no Instagram e mande mensagem que eu vou te responder e te ajudar. Então, fique tranquilo. Bora pra cima. Bora com o Krakenel. Vamos arregaçar nesse jogo. É o que eu espero. Autores do árbitro. Tem bola rolando. É decisão. É Krakenel. É Real Madrid. É rumo ao melhor do mundo do ano que vem. Eu espero. Aí o time turco já tentando. Primeiro ataque. Veio a batida de longe. Cortou a segura. Krakenel já pede essa bola rapidinho aqui. Vamos trabalhar. Aproveitar a defesa deles ali um pouco fora de posição. O Kraken já passa. Tem mais um tapa ali na direita. A jogada é boa com o brasileiro. Vem Tobias. Ah, Vinícius Tobias. Toca no pé do Kraken. Aí o lateral é batido pro moleque. Vamos encarar essa marcação. Já trouxe na canhota. Tolhou pro gol. Soltou a bomba. Goleirão cede escanteio. É isso aí, mano. Tem que partir pra cima. Tem que acreditar no nosso futebol. Uma paulada de canhota do Kraken. E aqui tem escanteio. Eu vou parar de ficar na grande área, mano. A gente não tem muita estatura ali. A gente pega. É problema. Vem na sobra, ó. Já dominou. Já tentou de novo. Do jeito que tá vindo, a gente tá tentando fuzilar pro gol. O moleque já domina. Já distribui. Bora, Modric. Tapa no Krakenel. Abriu ela. Mendy. O Kraken passando na canhota. Vai receber na linha de fundo. Bola muito forte. Conseguimos, moleque. Conseguimos evitar ali o tiro de... Essa bola não tinha saído. Era pra ser escanteio, véi. Era pra ser escanteio pra gente. Tem inversão pro Mendy. Vai acabar o primeiro tempo. Protegeu ali. Tocou. O Kraken domina. Devolve pra ele. A bola é na moral, calcanhar. Isso, garoto. Vai, Kraken. Segurar essa. Vamos pra cima, Kraken. Girou. Rolou pra dentro da grande área. Vão verde. Opa. Saiu não, hein. Saiu não. Tá com... Ah. O cara tá morto. Tinha 15 jogadores do Real Madrid dando opção pra esse passe. Mas é isso. A gente tá jogando melhor com o adversário. Tamo testando o goleiro. E vamos ver, ó. Tá aí o goleirão uruguaio. Já falando com os companheiros dele aí do Galatasaray. Essa pequena anel se posiciona. Camisa 10 do Real. Tenta de biquinho ali. Bola sai mascada, sai dividida. Mas ainda tá com o Real. Vamos lá. Krakenel em profundidade pro Mendy. Mandei muito forte. Kraken. Protege tocar de ladinho. Valverde devolve. O Kraken adianta pro Vini Júnior. Zagueirão do Galatasaray ali. Se não esticasse essa bola, o Vini ia chegar antes dele. Aí o Modric manda essa. Krakenel tenta escorar de cabeça. Valeu a vontade. Tá com o Real, rapaziada. O time tem que tentar achar um espaço nessa retranca do time turco. Kraken aparece. Tocou a frente. O cara esperou no pé também. Vamos antecipar o zagueiro, time. Tem que fazer esse gesto. Luka Modric. Já recupera. Vini pro Kraken. Do Kraken pro Vini. Pra frente, Vini. Eu tava passando já, cara. Ali era uma tabelinha pra gente chegar dentro do gol. Tem mais. Krakenel pro Toni Kroos. Abriu ela na ponta. Tá na moral. Kraken chegou. Vem batida. Olha o rebote. O zagueiro tirou do nosso pé, molecada. Era o gol da vitória. Aí vem Krakenel acelerando. Botou velocidade. Ninguém marca. O Kraken tá ali. Tentou o tapa pro Vini. Cara, o Vini não desmarcou. E eu também insisti em dar esse toque. De repente era melhor ter fuzilado pro gol ali. Ver o que ia acontecer, mano. Mas tá lá. 0x0 a gente não perde. Vamos decidir no Santiago Bernabeu. E antes dessa decisão. No último jogo das quartas. A gente tá na 33ª rodada. Pra encarar o Girona aqui na La Liga. E é o que vocês viram. São nove pontos do Barcelona. É vencer, vencer. E secar o Barcelona. Se der uma parada diferente dessa, irmão. Esquece. Já era bye-bye. Sem chance de título. Lateral pro Real. Garvajal no crack. É hora de segurar essa bola. Tentar achar um espaço aqui. Ele tenta carregar. E toma uma pancada. De olho também pra gente não tomar uma lesão aqui. Ficar fora da decisão da Champions. Cobrança foi curta. Foi rápida. O time já chega ali. O Girona tenta afastar. Mas o Real Madrid é só pressão. Tem bola no meio. O time tá jogando. Martelando o adversário. Assim que eu gosto. Tem que chegar pra cima. Aí o crack. Ah. O Vini tocou lá atrás. Matou a jogada. Vem cruzamento. Muito fraco. Sobra de novo. Sobra com eles dessa vez. Cracknell vai dominar essa gente. A linha lateral. Linha de fundo. Cruzamento pro Vini Júnior. Uh, mano. Por cima. Bora Real. Bora Real. Vai, vai, vai. No corredor. Isso, moleque. Mandou ela no facão. Cracknell tentando achar um espaço. Vamos pra cima da marcação. Ele traz. Ele carrega. Ele olha. Ele prepara. Ele limpa pra... Ah, chutar não dá, véi. A marcação é muito forte nesse nível. Ali na primeira eu já tinha que ter fuzilado pro gol. Segundo tempo tá rolando e o time tá tentando chegar. Vai, vai, vai. Vai de pé em pé. Isso, garoto. Isso, no crack. Vamos pra linha de fundo, crack. Vai pra cima deles. Tentou mais um corte. Lateralzinho é nosso. Moleque Nel mesmo na cobrança. Já vai. Manda de volta. Vem, 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 garoto. Olhou pra área. Puxou o cruzamento. Fechadinho no Vini. E a sobra? A sobra é toda a do Real. O time tenta trabalhar essa. O Iniesta ali, ó. Já Renascido tentou também. Bola volta. Cracknell divide. Tá dando tudo errado. Escapa da falta. Lindo. Lance do moleque. Rapaziada. Ah, o Modric. Cara, era pra mim, velho. Ele tentou no Carvajal. Aí segurou. Crack. Nossa. Limpou bonito. O drible da vaca. O toque no meio pro Valverde. E aí é o que eu te falo, mano. É o que eu te falo. Uma jogada do adversário. Aí é saco. Bola lá no cantinho. Girona. 1 a 0. Já manda. Já manda. Isso, garoto. Vamos encarar aquele cortezinho seco. Aquela finta. Na moral, bateu pro gol. O Cracknell é gol do Real Madrid. É nosso, mano. O toque um desvio não é nada de gol contra, não. É do Cracknell. Uma paulada ali que é no canto. O goleiro tentou buscar. Ela desvia na marcação. Jogada individual, mano. Tem que partir pra cima. Tem que fazer Arjen Robben acontecer aqui, ó. Corte seco e batida. E tem mais uma chance, rapaziada. Pode ser a última. O Crack tentou. Rolou pro Rodrigo. Ah, Rodrigo. Sai do impedimento, cara. Mano. Aí, jogada do Girona. Olha só, moleque. Achei que era o último lance. Teve mais um pra eles. Então, agora sobrou o quê? Só a Champions League. Bye-bye chance aí de assédio e título. O Real Madrid perdeu. Vocês viram. O Barcelona venceu. E a distância ficou em 12. Faltando 15, né? Realmente não temos mais chance. Tá aí, rapaziada. Liga dos Campeões. O último título que nos falta, né? O único que sobrou, aliás, aí dessa temporada. Tá o time do Galatasaray. Tá o Daronco. O Daronco que vai apitar esse jogo. Eu vou passar raiva com o Daronco. Eu tô ligado. Mas a gente precisa de uma vitória simples. 1 a 0. O Real Madrid já tá entre os quatro melhores do mundo. Olha o Cracknell aí no foco, hein? Tá concentrado, moleque. Quando ele fica com essa cara de peixe morto, ele joga muito. Vamos lá, então, manos. É agora ou nunca. É o que nos resta dessa festa. É a chance de Cracknell tá entre os três no The Best. Ele vai dar o sangue no jogo. Bola tá rolando. O Real já vem pra cima. Cracknell já pede a frente. Chega na linha de fundo. Ficou sem espaço. Marcação dupla em cima dele. O cara é ligeiro. Ganhou no físico. Manda. A bola tá viva. Tá com o Real Madrid. Camavinga não bate. Rola pro Modric. E espalma o goleiro do Galatasaray. O time começa com a faca entre os dentes. Rodrigueira. Já carrega essa o Cracknell. Hum, mano. Na hora que eu pedi a bola, mano, o Cracknell deu uma parada. Deu uma freada. O zagueiro tomou a nossa frente. Isso aí é o handicap do PES, né? Parece que os caras botam, assim, o nível super lenda. Aí dão uma trapaceadinha, né? Cracknell é veloz, mas o zagueiro chegou antes. Galatasaray tá chegando também. Tá botando o Courtois pra trabalhar ali. Bola aberta, Cracknell. Vamos lá, garoto. Hum, papai. Quase vai no Modric. Aí o time turco recupera a bola. Tem lançamento. Olha o perigo. Afasta a defesa do Real. Cracknell. Pé de velocidade. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Ficou marcado. A gente distribui ali na ponta esquerda. Vamos encostar. Tabelinha, pai. Pro meio, Crack. No Rodrigo. Olha a opção. Tem ali o Vinícius Tobias. O Rodrigo não tocou, cara. Recupera. Ainda Real Madrid. Bola no Crack. Vai pra cima deles, Cracknell. Caraca, velho. Reclamou ali de pênalti. Não foi nada. Foi na bola o zagueiro. Tá lá, tá Sarai apertando. 30 minutos. Bola na ponta. Rapaziada, eu tô apreensivo pra caramba desse jogo. Eu não posso voltar tanto ali, que senão a gente não tem válvula de escape pro contra-ataque. O Modric pegou, hein. Foi na bola. Quem sabe agora vamos lá, Crack. Botou ela pro Rodrigo. Tem ali o Tio Amene. Ai, mano, os caras tão em outro patamar, mas um patamar abaixo. Tá sem vontade. Vamos, Vini. Vamos, Rodrigo, aliás. Crack. Abre o jogo, moleque. É isso aí. É nessa pegada. Tem inversão de jogo pro Valverde. Mais um corte. Vai terminando o primeiro tempo. Vamos abrir essa jogada. Ah, mano. O Camavinga também tá morto. Perdeu a bola ali de graça. Vai dar mais um ataque pro Galatasaray. Cracknell volta. É o último lance do primeiro tempo. Tem cruzamento. Tem Cracknell tirando. E o Tio Amene me atrapalhando, velho. A bola tava comigo. O cara veio e tomou a bola da gente. Time, tem hora que tem alguns jogadores aqui, mano, que o Ancelotti tem que chamar agora no intervalo. Fala um por um. Meu filho, você quer tá numa semifinal de Champions? Você quer tá? Então jogue bola. Faça o que o Courtois tá falando com a rapaziada agora. Cracknell lá no fundo ouvindo. Modric também. Rodrigo. Vamos ver como a gente vai voltar aí pro segundo tempo. É isso, rapaziada. Time do Real Madrid. Aparentemente mesma formação. Não saiu ninguém. Só tem que melhorar a mentoria, né? A mentalidade de alguns jogadores ali. Temos o lateral. O Daronco tá de lateral ali, ó. Ele que assinalou. Ele tá de lateral não, né? De auxiliar. Bola na frente, Cracknell. Ai, é de matar, velho. É de matar, mano. Recupera, hein? Camavinga. Bom desarme. Mas na hora do 10, aí ele me dá esse passe. Vamos apertar, hein? Aperta. Vai, Rodrigo. Rodrigo, acorda, Rodrigo. Bola bateu na canela dele. Ele tá dormindo. Recuo pro goleiro. Aí balão pra frente. Vai brigando. Galatasaray. O Real recupera. O Crack já tá nela. Já toca de prima. Espera. Tenta mais um passe. Ali era de primeira de novo. Vai, time. Por enquanto, prorrogação nessa Champions. Camavinga. Crack. Devolve nele. Ai, errei, mano. Era no Rodrigo. Era no Rodrigo. Vai que tem mais. Vai que tem mais. Bola ali. Meio estranha o domínio, mas a gente recupera. Vamos, Camavinga. Vai, meu camisa. 21 também. 27, aliás. O Crack passou. É agora. No corredor. Limpa. Cracknell pro chute. Mano, era só aquele cortezinho e a batida. Era só o corte. O chute. E o Galatasaray tá no contra-ataque. Na cara do goleiro. Cortuá. Cortuá salvou. Bola volta. O time turco tem mais um chute. Cortuá de novo. Sensacional. Isso é nível. Super. Lenda. É emoção. Tem esse canteio aí pros caras. Bola na primeira trave. E tirou. Cracknell tenta pegar. Sobra a marcação em cima. A gente se dedica. Se dedica. Vamos lá, Crack. Chega junto, garoto. Aí ele corre o campo inteiro. Ele vai, mano. Ele vai atrás. Ele tem muita raça. Ele tenta fazer o seu melhor ali na frente. E aqui também no sistema de defesa. Mas o Real não tá bem. O Real não tá, cara. Galatasaray dominando as ações. Duas bolas venenosas ali pro Cortuá salvar. Salvamos, time. Bola no garoto. Cracknell vai pra cima dos caras, Crack. Vai pra cima, garoto. Vamos chegar. Olhou pra área. Puxou o cruzamento. Na moral. Só faltou avisar o Camisa 25 que ele tem que cabecear pro gol. Não é pra recuar pro goleiro, não. Acorda, time. Vamos lá, de novo. Mais uma. Cracknell. Excelente passe. Deixou ele na cara do gol pra fazer, pra fazer, moleque. Gol do Real Madrid. Gol de Zanet 25. Assistência do Crack, Cracknell. O Camisa 10 do Real Madrid no Superlenda. Ele não treme. Ele é gelado. Ele é concentrado. Ele é baseado na vontade. Com 50% de dedicação e 1 milhão de cabeceio, não. De cabeceio, não. De habilidade. Meteu a braba. O cabeceio dele é 1%. Não é muito bom, não. Mas olha só o passe do Crack. Assistência. Assistência de técnica pura. De habilidade. De talento pra bola. Ele nasceu pra fazer isso. Se não é gol, é assistência. O Real Madrid chega ao gol da vitória por enquanto. O gol da classificação. Vamos ver o que o time turco vai fazer. Já meteram lenha lá pra frente, hein. Já estão no ofensivo. 3 minutos de acréscimo. O negócio é ter tranquilidade. Bola no Zanet. Aí já abriu o Tchouameni. Bola na ponta. Carvajal chega. O Crack encosta. Vai pra cima deles. Crack. Puxou o drible. Agora. Rolou. Ah. Eu dou um passe pro cara numa dificuldade gigante. Ele me devolve um passe agora numa facilidade erra. Mas tá lá, mano. Fim de papo. O Real Madrid vai às semifinais da Champions League. Ah. Agora é emoção, mano. E com o moleque Nel aí, ó. 90 de overall. A gente tá preparado. Próximos jogos a gente simula, né. Bota o Crack Nel pra jogar. Ele joga no automático ali. A gente vence por um a zero. O Real. O Barcelona até tropeçou no empate. Tá 10 pontos. Mas, mano. Praticamente impossível. Mais um jogo agora contra o Granada. A gente vence mais o Barça também, né. Então já era. O título é do Barcelona. Treinamento, rapaziada. Naquele pique na vibe. Crack Nel tentando subir. E não é só tentando, não. A gente conseguiu. Chegamos a incríveis 91 de over. E no próximo episódio temos ele. O Manchester City na semifinais. Liverpool vai encarar o Rennes. O Rennes que eliminou o poderoso Bayern de Munique por 3 a 0. O City passou pelo PSV. O Liverpool atropelou o PSG. Tamo junto sempre, então, rapaziada. Esse aí é o Google's Pet. O mais completo e imersivo da história. O único que não trava o seu save. Não trava a sua Master League. E você, no momento que eu tô gravando, leva o PES de brinde. Link da descrição, comprando por ele. Você tem todo o suporte via WhatsApp. Pode me mandar mensagem lá no Instagram se tiver alguma dúvida. E ainda tem todas as garantias do melhor pet do planeta. Detalhe que também tem o Option Files 100% atualizado. Tudo nesse link. Clica aí. Vai ter uma lista completa dos melhores patches, Option Files e jogos de futebol originais. Tamo junto é nóis. E até mais.